Abertura Saiba agora os 10 passos para lidar com birras de criança e não perder a classe. Por pior que seja o espetáculo, nunca, jamais, em tempo algum, bata no seu filho. Antes de sair, previna-se de possíveis contratempos. Se tem que levar a criança ao supermercado, negocie com ela o direito de escolher um doce apenas, por exemplo. Não ceda às manipulações. Mostrar que birras não dão resultado é um jeito de desestimular a criança a repetir a cena. Avise seu filho que a conversa só vai continuar depois que ele e você se acalmarem e se entenderem. Se precisar dar uma bronca na criança, espere ela terminar de espernear e explique por que está sendo punida. É importante que ela entenda o que fez de errado. Desvie o foco da criança. Mostre um objeto diferente. O cachorrinho, por exemplo, que passa do outro lado da rua. O avião, lá no céu. Use a criatividade. Algumas vezes, por trás da birra, existe uma criança com fome, com sono ou carente. Se for esse um dos casos, responda pacientemente e faça um carinho. Simplesmente ignorar a birra também pode dar bons resultados. Se não tiver como conter o show no meio da loja, simplesmente pegue seu filho e vá embora. Sem escândalos. Ele vai perceber que o escândalo não adiantou nada e você evita, assim, o constrangimento.